Oi, olá olá gente, vocês viram o look que eu estava? Que luxo, como diz a Janaína, a Janaína tá aqui gente, vou mostrar ela também Hoje é um evento aqui na Najla Fashion Modas, que trabalha com jeans, porque o catálogo novo tá sendo lançado amanhã gente Então eu tô mostrando aqui, olha, tem modelos, os manequins estão maravilhosos, as roupas vão até o plus size Shopping ao braço eu vou mostrar o cartão pra vocês, estou no corredor aqui, aí tem gente passando, todo mundo curioso né Porque lançamento, sempre que tem lançamento, gera essa curiosidade né, essas bexigas maravilhosas aí na entrada da loja Gente, eu vou terminar de mostrar aqui os manequins e já vou chamar a Rose, é Rose né, ó, já vou chamar a Rose Oi, tudo bem Rose? Tudo bem? Meus seguidores Gente, deixa eu só dar a introdução, ela vai explicar tudo pra gente, eu acabei de mostrar o cartão, vai estar na descrição do vídeo o Instagram Tá aí no rodapé também e os telefones pra contato Primeira coisa que eu vou te perguntar são envios, que todo mundo tem curiosidade, quantas peças a loja envia Então, nós enviamos oito peças, né, que no caso oito peças e na loja seis peças Seis peças, então na loja é atacado Na loja é atacado, não trabalhamos com varejo Certo Somente atacado E tem tamanhos, né, Rose? Tem tamanhos Do 38 até o 48 Todas as nossas peças vão do 38 até o 48 Do 38 até o 48 Também, alguns modelos, não são todos É do 48 até o 56 Essa aqui, traqueta aqui, é uma 48 Todos esses vestidos, vai do 38 até o 48 Olha esse, gente Esse aqui, ele é bem soltinho, né? Olha, é bastante larga, tá? Bastante lastrano Aí a gente trabalha com o 38 até o 48 Agora nós vamos com peças de inverno Trabalha com saias longas também, né? É a jardineira com as saias longas Que é do 38 até o 48 Também temos pulsais na longa Também tem pulsais na longa Também temos pulsais O nosso catálogo é atualizado todo sábado A partir das 19 horas Sempre, todo sábado, lançando o lançamento Tá E, gente, vocês vão ter acesso a todos os valores e tamanhos Mediante o catálogo, né? Quando vocês quiserem saber do preço e algumas informações Nós já esclarecemos todas as informações no catálogo Lá tem valores e tamanho Peça o seu catálogo no WhatsApp Que ela vai pôr aí no final pra vocês Que já vai sair todos os modelos com valores e tamanho Olha, gente, tá tendo lá uma recepção Tá muito legal Oi, tudo bem? Olha a Cat, gente, modelo da loja Olha, a Cat tá vestindo uma sainha maravilhosa Agora vai entrar umas modelos aqui Pra vocês verem como fica no corpo Qual o seu tamanho, Cat? Esse aqui é número 40 Olha, ela tá vestindo a sainha, que é número 40 Os modelos são funcionais Aí tem essa cadinha aqui, esse movimento Fica super lindo Tem esses desgastes aqui que deixa a peça super moderna e linda Tem bolsinho atrás também, que faz o celular A gente ama bolso, né? Sim E esse vai até qual numeração, Rose? Esse do 38 até o 48 38 até o 48 Aí tem mais uma modelo, né? Opa Gente, a gente tá desfilando aqui no corredor do Albrás Junto com os clientes É, esse cliente é modelo, é muito lindo Gente, olha que linda que ela está Isso, a Fernanda, né? Ela é uma modelo super alta E aí, assim, as peças ficam super bem Você pode ver que não fica vulgar, não fica caindo Fica lindo Ali embaixo, na parte de baixo A gente tem esses detalhes super modernos também Trazendo essa modernidade pra peça E tem também o blazer, né? Que é uma jaqueta jeans Ali também a gente tem um desgaste ali na parte de baixo Super lindo, fica centrado E esses botões dourados também continuam em alto O dourado ele é bem mais elegante, né? Olha essa barra Exato A gente, em douração, a gente já posta bastante uns botões dourados E o jeans escuro também É um jeans que é O jeans escuro, ele é mais elegante Então aqui você consegue montar um look confortável e elegante ao mesmo tempo Dá pra várias ocasiões, né? Tá linda Linda, né? E esse vai ter qual a numeração? 38 até o 48 38 a 48 Maravilhoso, né? Tem mais modelos E a Sônia que é a modelo que é pequena, né? Aqui, ó Olha só, as meninas Outra modelo linda, super alta E você vê, Sônia, que as peças não ficam curtas A manda é bem alta E as peças ficam lindas e não fica curta Não fica nada vulgar Porque aqui é uma da evangélica, né? Olha que lindo Essa jaqueta delas é um pouco mais curta Você consegue perceber que ela finaliza ali na altura da cintura Né? E você vê essa saia aqui? Maravilhosa essa saia Toda trabalhada Um detalhe bem diferenciado Super linda Esse vai até qual tamanho? Do 38 até o 48 E as peças são vendidas separadas, né? Todos esses modelos aqui vão estar amanhã no catálogo Que nós estamos mostrando Exato Hoje é só uma escola Mas amanhã já vai estar tudo liberado Todo sábado tem catálogo novo Gente, olha os botões, hein? Nossa, olha Detalhe, tá vendo? A gente faz isso, hein, gente? Orçamentos semanais Toda semana tem lançamento Tá Linda, né? Tá linda Tem mais modelo chegando na passarela Isso, aí O pessoal ficou A partir do sábado já pode pedir o catálogo Gente, olha ela Olha ela Janaína Lemos Aqui, modelo plus size também Da Ná, geladins Moda evangélica Exato Fala, Jana Apresentou sua festa maravilhosa Focaliza aqui na festa Olha o detalhe do botão Olha, com bastante elastano, né? Olha, gente Pra você ficar jovem também Aqui na Rádio vai ter, tá? Pra vocês Olha só Que lindo Baloniza bem aqui Toda linda, né, gente? De babadinho também, né, Sônia? De babadinho Ela tá com um tênis super legal Mas pode usar com salto Com o que você quiser Sapatilha Olha, fica maravilhosa Tá linda, Jana Esse modelinho vai até qual tamanho? Esse aqui vai até que tamanho, hein? Rosa, até qual tamanho vai esse? De 48 até o 56 Esse vai até o 56, gente Divulga nossos cursais Brasil inteiro A Jana tem várias fotos, né? Com as peças da... Da Nájula Eu vou... Eu só uso o look da Nájula Eu vou... Pra ficar bonita, jovem, linda É na Nájula É na Nájula É certo, gente Colores de tamanho Com o size Jana! Olha, gente Jana trocou o look Tá mostrando o look pro size? Essa size toda desfiadinha Essas são as nossas peças com size Do 48 até o 56 Olha, a Jana é a nossa modelo Né, Janinha? Essa jaqueta também Que a Jana tá usando É do 48 até o 56 48 até o 56 Todo sábado A partir das 19 horas Ai, que legal, gente Vemos pra Indio Atacado Oito peças E só aceitamos Dinheiro Deposta ou transferência Na loja Só dinheiro Pix também, né? Aham Tá linda, Jana E a nossa modelo Agora Vamos Pra... Pra Cat, né? Vamos mostrar a Cat Olha o vestidinho, gente Esse que a Cat Tá usando É o 40 É O 38 Ele tem até o 48 Vai até o 48 Vai até o 48 Sempre acompanhando O longo dele, né? Pra que não fique muito curto Muito lugar Olha Os botões são funcionais Eles abrem todos Pra quem amamenta Também é bom, né? Tá ótimo Pra quem é solteira Uma graça, gente Lindo Olha os botões dourados, né? Cheio de recortes Mais um vestidinho Jeans, esporte Daí você pode usar com tudo, né? E o bem moderno, né? Que tem esse laço aqui Na cintura pra amarrar Fica aquele repuxadinho De um modelo Mais esportivo também Então você tem um jeans aí Que você consegue usar De uma forma mais esportiva E fica super confortável Tá, eu vou um pouquinho Um passo atrás Pra mostrar ela De corpo inteiro Maravilhosa E aquilo que a gente sempre fala A mundinha é super alta E o vestido tá ali Na... Tá no aluno Que você nada é muito bom, né? Arrasou Olha a voltinha Maravilhosa Você vê esses detalhes da manga? Tem como se fosse uma linha de costura Tanto nas mangas Quanto na barra também É um detalhe Eu gosto muito dos detalhes Os detalhes fazem a diferença Sim Deixa um vestido ainda mais preenchido Mais robusto Linda Agora você usando mais um vestido de manga longa Tem esse modelo Temos outros modelos também De vestido manga longa Fica incrível E você viu os botões também Todos dourados Alinhando É a coisa mais linda É um chemise, né? Você pode usar até como sobretudo, né? Exato Você pode usar aberto Colocar o grupo por embaixo Que você beneficia Maravilhoso Chemise Arrasando Super em alta E chemise jeans, né? Na geladinha Na geladinha Pousando Para uma foto Da Janaína Lemos Só que eu tô filmando Enganando todo mundo Gente, já mostramos todos os modelos Todos não Alguns, né? Modelos Que todos vão estar no catálogo amanhã, né? E agora eu vou entrar na loja Porque a gente mostrou no corredor aqui Fizemos um desfile no corredor do Albras Agora eu tô entrando na loja Pra vocês conhecerem, né? A loja, olha que linda Olha lá Alguns modelos Até os 56 Lustres Hoje Dia de evento, né? Então tem os salgadinhos Os comes e bebes Deixa eu vir aqui desse lado também Pra me mostrar Porque tem duas entradas, né? Duas entradas Na loja Olha, gente Eu peguei a ação E hoje Que saia justa Bicha, eu não sabia de nada disso Não sabia que ia desse evento, gente Ela chegou aqui Ela disse Mas você faz gravação Você é, mulher Toda vez que eu divulgo a nagem Eu sempre faço um Um pouquinho de mim O cliente, né? Que as peças Ficam mais valorizadas E o próximo evento Eu vou estar participando Aí eu vou vestir As peças também Tá bom? Na verdade Eu vou levar Vocês já viram Que tá no começo do vídeo Mas eu vou vestir Durante o evento também Isso também E ela vai ser sempre chamada Pra tá aqui com a gente Ai, que legal Da equipe, né? É uma equipe maravilhosa, gente Beijos Até o próximo Vocês fiquem assim Bem aqui embaixo do arco Cat, fica bem embaixo do arco Aqui vocês três Vamos mostrar elas no arco Fica legal Fica bem embaixo do arco Mas pra cá Deixa o arco aparecendo Se junta aí Gruda aí Eu tô bem Gruda aí Aqui onde eu tô Dá melhor Pera aí que eu já saio pra você Eu amei esse vestido aqui também Ai, que lindo É 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 Obrigado.